e e duas bolinhas e agora joga para mim joga isso isso vai dar uma volta em tudo aí esse playground é tudo de bom é ou não é tutu? vamos, joga para mim pôs na boca e não solta mais isso agora vamos completar o circuito aqui fora aqui ó lá em cima tutu, vai eee muito bem muito bom, venha traga, traga de volta olha que gato esperto, traz aqui tutu, traz aqui, anda vem por aqui, isso, isso, aí, muito bem menino, muito bom